Então, pá, a tu tu não vistes o teu irmão à frente da baliza? Vistes ou não vistes? A tu se vistes? Porquê que não foste atrás dele? Que não partias um perónio, pá? Ou não lhe partias as focinheiras? Oh, c******, é para isto que ele está andando a pagar os estudos? Para te dar educação? Olha, estás a ver? Foste salvo pelo gongo, o gonzo, o bozinho, oh c******. Se não logo vias onde é que... Olha, boa tarde, eu queria votar na concorrente número 3. Que és o quê, c******? Ah, me f******. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá comigo, oh. Eu não sei o que é, quem é essa miúda que fala o Jaime. Ah, não fiz, não faço, ó, pá, o Jaime, exatamente, olha, é o Dias da Cunha, estou a atrapalhar. Ah, sim, caro-viva, como é que está, está tudo bem? Ah, eu estava aqui, estava aqui só aqui a treinar com os miúdos e tudo, com os meus filhos, já sabe como é que eu estudo com as crianças, é um coração de manteiga. Oh, c******, tu vai-me a estudar antes que eu te parta os ossinhos todos da c******, c******. Ah, estrada daqui, c******. Sim, sim, diga, diga. Eu ligar que era para lhe dizer uma coisa muito importante, que é o convidado, treinador do Sporting. Ah, ah, do Sporting, é? Então o Sporting é aquele clube com as risquinhas, o leão. Então, eita c******, a da mana, ainda sei muito bem o que é o Sporting, c******. Então, mas agora é o Dias que contratam? Eu é que sou o Presidente, pá. Oh, filha da p****, está todo queimadinho dos c******, mais o c****** que o c****** da p******. Oh, sei lá, já me pechei que está cheio de cortes, pá. Não, não é cortes, c******, ó Dias, não é cortes, é estes c****** da televisão, que a gente não pode dizer assim um palavrãozinho, c******, fica na altura cheio de medinho e começam logo a cortar e a estragar o discurso todo de um homem que está aqui a botar o discurso todo. C******, pá, c******, eita pá, isso é mais um rabetas. Olha, olha deu para dizer, c******, pronto, já está, c******, c******. Olha, continua cheio de cortes, pá, outro lado. Oh, Dias, c******, c******, c****** da tia, você, pá, já não é o Presidente do Sporting, c******. Pois não, está a ser, é verdade, é, pois é, é, então e agora? Agora? Então agora, olha, agora candidatos, sabes a quem? Candidatos às eleições do Santa C**** dos Açubius, c******, c******. Olha, olha, ah, pois é, eles vão para eleições, não é, capaz de ser um bom projeto, ó, Jaime. Se eu ganhar, pá, menos fazer uma, uma estátua, pá, do seu tamanho, pá. É, está, está bem, está bem, faz a, c******, c******. Então vá, olha, pá, Deus, desculpe-me, Sá, está bem? Nada, nada, faça bem, mas o c****** está, c******, c******, c******. É pá, este Dias também, c******, é pá, tem um coração do c******, pá, c******, é como eu, c******. E por isso é que depois, a malta abusa da gente, que somos assim, manteiguinha, manteiguinha, manteiguinha. Ô, filha da c******, c******, ahm, já acabaste de estudar, ou é preciso ir aí, pode encher o saco, ah, da c******.